Sejam bem-vindos ao canal Cozinhando com Marimatos. Neste vídeo, te mostro como fazer essa sobremesa fácil e prática. Além de bonita, é saborosa. Combinação perfeita de morango com chocolate e o creme branco. Você pode fazer de duas formas alternadas, dessa forma como você pode ver aí no vídeo. Deixe seu like e se inscreva se você ainda não é inscrito. Compartilhe também. Em uma panela, coloque 395 gramas de leite condensado, 12 gramas de amido de milho, 200 gramas de creme de leite, 400 ml de leite e uma colher de chá de essência de baunilha. Misture tudo muito bem para que o creme de leite incorpore aos outros ingredientes. Depois de misturado, você ligue o fogo e vai mexendo até engrossar, dessa forma aí. Esse creme é para ficar bem grosso mesmo. Para esfriar mais rápido, coloque em um tabuleiro com gelo. Agora em outra panela, vamos fazer o creme de chocolate. Coloque 395 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite e 200 gramas de chocolate em pó, 50%. Misture bem antes de ligar o fogo. Deixe no fogo mais baixo para facilitar e não queimar. Continue mexendo para que ele não pregue na panela. Se você perceber que ele começou a pregar no fundo da panela, troque de panela, pois essa rapa vai trazer um sabor desagradável ao nosso creme de chocolate. Se estiver já bem grosso, deixe esfriar e vamos montar o nosso sobremesa. Em um refratário, coloque uma camada desse creme de chocolate já frio e ao redor, coloque morangos partido ao meio, dessa forma como pode ser visto. Depois de colocar ao redor, vamos colocar uma camada do creme branco que fizemos lá no início. Como você pode ver, vai ficar em camadas a nossa sobremesa. E agora, vamos colocar mais uma camada do creme de chocolate por cima do creme branco. E agora, coloque uma camada de morangos por cima da camada de chocolate. A próxima camada é o creme branco e por cima o creme de chocolate. Eu fui alternando as camadas de creme branco, creme de chocolate e o morango partido ao meio. E para finalizar, vamos colocar morango por cima. Vai dar aquele contraste na cor da nossa sobremesa que fica lindo. Essa sobremesa é a combinação perfeita do creme de chocolate, creme branco e morango. Você pode fazer também colocando as camadas alternadas e inversamente, começando com o creme branco e finalizando com ele também. Essa sobremesa é prática e rápida de fazer. Faça você também e deixe seu like aqui neste vídeo e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!